Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que meu revólver, não tá querendo que errar meu topo Fala cambada do Youtube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aqui pra mais um vídeo de GTA Online E mostrando aqui pra vocês o glitch de doar, pegar aí o carro do amigo grátis, beleza? Quem tá me ajudando aqui nesse vídeo é o meu amigo Vitor, parceiro do canal aí, tá sempre ajudando a gente E ele vai me doar alguns veículos raros, tá? Mostrar pra vocês aí que o próprio Vitor aqui meu amigo me alertou De várias maneiras que dá pra você poder tá fazendo esse glitch aqui Pelo menos três maneiras aqui pra você tá fazendo esse glitch de tá duplicando aí, pegando grátis aí o veículo do seu amigo, beleza? Então antes de começar esse vídeo, pedir pra vocês deixarem o seu like no vídeo que é muito importante pro canal Se inscreve aí se você não for inscrito E ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de se inscrever nos nossos canais parceiros que está aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos começar logo esse vídeo É isso aí cambada, tamo aqui agora de volta e vamos iniciar o vídeo aí, tá? Esse glitch aqui pra você poder tá doando, pegando grátis aí o carro do seu amigo, qualquer veículo, beleza? No caso aqui meu amigo Vitor vai me passar alguns carros raros que eu tô precisando pra poder gravar pra vocês aqui o glitch, tá? Ele vai me passar aquela dubista, vai me passar aquele carro da funerária Aquela dubista ali galera, é a dubista dos motoqueiros, tá? Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco, mostrando como pegar ela, beleza? Também tá dando certo nesse glitch Então ele vai me passar essa dubista, aquele carro da funerária e aquele carro dos mariates Se não me engano é esse o nome, que é aquele tornado com os violões no banco de trás Eu tenho ele em outros perfis, dei pra ele o veículo nesse mesmo glitch E ele vai me passar nesse perfil aqui que eu tô precisando pra gravar Que é onde eu tô fazendo a coleção de carros raros aí pra mostrar pra vocês, beleza? Esse glitch aqui galera, ele tá funcionando de três maneiras aí pelo menos, tá? Primeiro ali o seu amigo pode te empurrar de cima do complexo, batendo no seu carro E aí você confirma com o X, até com o veículo de rua, tá? Eu tô aqui com o veículo de NPC, como vocês podem ver, eu peguei na rua E é esse método que a gente vai utilizar aqui, que o meu amigo vai ir batendo no meu carro E me empurrar pra fora do complexo E aí nesse momento ele vai me avisar e eu vou confirmar com o X Você pode também tá fazendo o método com o deluxo, tá? Que você vai planar ali por cima do, levitar ali por cima do complexo Esperar ele sair de cima e confirmar com o X Ou com o opressor, que aí no caso você vai ter que rampar a parte final do complexo ali, tá? Todos esses dois métodos do deluxo, do, da opressor E esse mesmo tem aí no canal pra vocês, beleza? Uma novidade aqui que eu não sabia O Victor acabou me passando agora aqui enquanto a gente tava testando o glitch É que uma vez você bugado, você pode tá duplicando massivamente os carros do seu amigo, beleza? Então se seu amigo tiver vários carros que você quer, como é o caso aqui Eu vou ir pegando os três carros na sequência sem precisar bugar de novo, tá? Esse glitch tá funcionando para o PS4 e o Xbox One Então você tem que ter o seu complexo cheio Lá dentro o veículo que você quer descartar Que no caso pode ser veículo de rua, L de RH8 ou uma Faggio, tá? Ou qualquer veículo que você não queira mais, beleza? Você tem que ter um veículo, se você for usar o método com deluxo Ou com o opressor de outra garagem Se você quiser fazer ele no método solo também Com o veículo de outra garagem que você quer duplicar, beleza? No canal aí já tem aí um método fácil pra você tá fazendo, tá bom? Então aqui na primeira parte eu vou tomar aquela tela preta ali de complexo cheio padrão, tá? Aqui no PS4 botão PS e retorno pro jogo Retornei pro jogo Você do Xbox One Você vai tá indo até configurações aí do seu videogame E você vai retornar pro jogo, tá? Eu vou aqui agora voltando até tomar a tela de complexo cheio E aí o meu amigo vai começar batendo o meu carro Pode bater aí, ó, Vitor Agora meu amigo tá batendo, empurrando o meu carro, beleza? Vai me empurrar pra fora do complexo E no momento que ele me avisar Eu vou confirmar com o X, beleza? Ele tá batendo Beleza, ele acabou de me avisar Então agora eu vou confirmar com o X Agora é o mesmo padrão que se você estivesse fazendo com o veículo seu, tá? Você vai entrar aqui dentro do complexo, tá? Entrei dentro do complexo E aí eu vou negar aquela primeira tela Que vai aparecer agora aqui pra substituir o veículo, beleza? Eu não vou fazer a substituição desse veículo agora, ó Pro bug ter dado certo Você não pode tomar aquela tela aqui de complexo cheio, tá? Como vocês viram que eu entrei direto Agora ele vai me pedir pra substituir o veículo E eu vou negar essa substituição E vou aguardar meu amigo arrumar o carro pra mim lá do lado de fora, beleza? Então, ó, tô entrando aqui dentro do complexo, certo? Agora eu vou fazer aqui a negativa, tá? Vou negar Não vou aceitar Vou esperar ele arrumar o veículo lá fora E no momento que ele arrumar o veículo lá fora Eu vou sair naquele esqueminha do X e triângulo Só você me avisar aí quando estiver pronto, Victor Beleza, meu amigo já me avisou Então agora, ó, vou sair com o X, tá? E apertando o triângulo, triângulo e Y Lembrando que o meu amigo posicionou o carro ali Próximo da onde é a bolinha amarela pra entrar dentro do complexo, beleza? E eu tô apertando o triângulo Você aí do Xbox One vai apertando o Y, tá? Abriu a porta, ó, ele vai ligar o motor do carro Ligou o motor do carro, eu confirmo com o X Vou entrar pra dentro aqui, ó Opa, será que eu fiz alguma besteira? Porque não tá deixando, hein? Não deixou É, vou fazer o esqueminha então, ó Quando acontece isso Ó, agora foi Aí, ó, tá vendo? Ele não foi de primeira Eu fui pra frente e voltei E aí ele deixou eu entrar com o veículo, ó Eu já tava achando que tinha dado errado, ó Vê lá, já Beleza, vamos lá, ó Então, um glitchzinho aí de você pegar carro grátis do seu amigo funcionando, tá? Deixa seu like no vídeo aí Que é muito importante pra nós Se você não é inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Vou fazer a substituição agora Pelo meu LGR-8 E, ó lá, o meu tornado vai tá salvo lá em cima, ó Ó lá, ó Ó o meu tornado lá Agora eu vou esperar meu amigo posicionar Essa aqui é a novidade pra trazer pra vocês Eu vou esperar meu amigo posicionar o outro veículo que eu quero lá E aí eu vou sair daqui já pra pegar o carro e duplicar o carro aqui dentro já Eu não preciso fazer o bug de novo, galera, entendeu? O Vitor me alertou aqui Eu nem sabia que tava fazendo esse método Ele que me deu a dica aqui agora E aí eu já não vou precisar bugar de novo Eu só vou pegar o veículo Que ele vai deixar do jeito lá E já fazer a substituição aqui do próximo, beleza? Quando tiver pronto aí, só me avisar, Vitor Então eu vou esperar lá meu amigo terminar de arrumar, ó Vou mostrar pra vocês aqui Enquanto isso Que o meu tornado já tá lá, tá? Beleza, já tá pronto, ó Então vamos sair lá já Então, mesma coisa aqui, ó Agora, ó Eu vou sair com o X E triângulo de novo Vou sair do Xbox One Y, Y Triângulo, triângulo Até ela começar a entrar dentro do veículo, beleza? Olha lá, ó Ela tá começando a entrar dentro do veículo, ó Abriu a porta aqui Parei o triângulo Parei o Y aí Vou esperar ligar o motor Ligou o motor, confirmo com o X Vou pra frente E volto de novo com o veículo Esse aqui é o veículo da funerária Tá? Que é um veículo raro Agora o veículo é meu Esse veículo aqui Ele já era de um outro perfil meu Eu passei ele aí pro Vitor E o Vitor tá me passando ele aqui Pra esse perfil Que eu vou precisar pra fazer as gravações aqui pra vocês Agora o meu amigo vai pegar a Dubista Pra me passar a Dubista, tá? E aí eu já vou guardar ela aqui dentro Então, ó Vou fazer a substituição de novo Você pode fazer isso massivamente Com os veículos aí do seu amigo Que você não tiver, beleza? Lembrando que depois pra você ter o acesso ao veículo É só você fechar o aplicativo Tá? Em alguns casos o veículo não tá É... Travando quando você sai lá, tá? Olha lá, ó Meu carro da funerária tá lá em cima já, beleza? Então o glitchzinho aí funcionando Quando o meu amigo me avisar Eu vou sair de novo Pra pegar lá a Dubista preta agora Que é o veículo que eu preciso, tá bom? Que é dos três carros raros Que ele tá me passando Então, glitchzinho aí funcionando, tá? Glitchzinho maroto aí Aproveita Se você quiser passar esses veículos especiais Seu aqui Do complexo pro seu amigo Que eu vou doar daqui a pouco pro meu amigo Também funciona, beleza? Os veículos lá do galpão de veículos Se o seu amigo não tiver Também funciona nesse método Aquele tanque também Dá pra fazer esse esqueminha, tá? Então o glitchzinho aí funcionando Maroto Pode sair já, Victor? Tá, tô esperando aqui O glitchzinho aí funcionando Aproveita, tá? Vai duplicando aí Quantos carros você puder Com a ajuda do seu amigo E se você quiser fazer o glitch Pra ganhar dinheiro Lembrando que o melhor veículo aí Pra você poder fazer o glitch É o LG Retro Personalizado Beleza? Olha aí, ó Os veículos que eu precisava Já estão aqui, ó Salvos Agora eu vou sair lá fora E vou pegar a dubista Que é aquela dubista Dos motoqueiros, beleza? Inclusive é aquela dubista também Daquelas missões Que você vai fazer a venda Do bunker É aquela dos inimigos Beleza? É um carro Extremamente raro Tô apertando o triângulo agora Apertei o X ali Vocês viram? Tô saindo Triângulo, triângulo, triângulo Até eu estar dentro do carro Até eu estar dentro do carro Beleza? Tô entrando dentro do carro Vou ouvir o barulho da porta Ela vai ligar o motor Tô dentro do carro aí, ô Victor? Porque eu tô com a música aqui do rádio Confirmo com o X Vou pra frente E volto Pronto Glitzinho aí funcionando Pegar qualquer carro Do amigo, tá? Esse glitch, galera Ele funciona também Com os veículos do hangar, beleza? Se você quiser doar Algum tipo de avião Você só vai ter que dar um jeito De pousar ele aqui Helicóptero também Também funciona Nesse mesmo método, tá bom? Só um alerta pra vocês Que eu vi algumas pessoas aí Em alguns grupos Questionando Porque não tava conseguindo vender Os aviões Os aviões não dá pra vender, tá? É só pra você ter mesmo Você que não tem Esse veículo Esse glitch Ele serve só pra você ter mesmo, tá? Então olha aí, ó Glitzinho funcionando, ó O carro aqui, ó Do meu amigo Já tá tudo salvo aqui pra mim, ó Os três que eu precisava Ô Victor Me passa aquele O carro rampa também Que é Que é o veículo lá do galpão Que a gente já fez esse glitch De outra maneira doando, né? Ele como veículo especial Eu passei ele pro Victor E agora eu vou pegar ele E mostrar pra vocês aqui Que eu vou colocar ele aqui dentro, tá? Aí, ó Os três veículos aí raros Meu amigo acabou de me passar Glitzinho aí funcionando Pra qualquer veículo, beleza? E também, como eu falei Pra qualquer veículo especial Ele serve também, beleza? Então, ó Tem mais um LG RH8 ali, ó Eu vou só esperar ele sair ali Com o veículo especial lá Com o carro rampa E vou salvar ele aqui Dentro do meu complexo também, beleza? Só esperar ele me avisar E aí eu já saio Pra pegar o veículo Então aproveita aí Que esse glitchzinho aqui Tá fácil demais, galera Fácil demais, demais, demais Dá pra você poder fazer ele Nesse método aí Que a gente fez com o veículo de NPC O seu amigo vai te batendo Até pra fora do complexo Ou com o Deluxe Aí basta você passar por cima Do complexo Do complexo É muito fácil Ou com a opressor Você vai rampando ali O complexo Na parte final Tem no nosso canal aí O modo com a opressor Como você tem que rampar E aí dá pra você fazer Valeu Vou sair agora Então o carro rampa Já tá lá fora É aquele carro Do galpão de veículos X E triângulo Triângulo Ou Y Y Você aí do Xbox De novo Massivamente Tá vendo? Se você tiver fazendo aí Precisando fazer LG retropersonalizado É só seu amigo Deixar do lado de fora E você vai fazendo repetidas vezes Ligou o motor Confirmo com o X Vou pra frente E pra trás O veículo do galpão de veículos Tá vendo? Vou pra frente E pra trás Com ele Que ele vai me dar O acesso aqui Esse aqui Não tá dando acesso Agora de primeira Acho que eu vou ter que fazer Aquele esqueminha lá De descer ele Não foi Mas ele tá como É Ele tá como Veículo Pessoal seu Quando acontecer isso Você desce do veículo Deixa ele longe Da bolinha E entra de a pé Vocês vão ver Que bug louco Que vai acontecer agora Aqui Vai pedir pra você Substituir É como se você estivesse pegando Qualquer veículo especial Do seu amigo Da Pegas Os Albus Funciona Do hangar Como eu citei pra vocês Ou do galpão de veículos Tem alguns veículos Que não dá certo Eu tentei fazer Com aquele caminhão Com prancha Não deu certo Tem um ou outro Que dá certo Olha lá Me pediu a substituição Eu vou jogar em cima Desse LG RH8 E o veículo rampa Tá lá em cima Olha que bug louco Então aí Glitzinho funcionando Aproveita Enquanto tá funcionando É uma boa aí Pra você que tá precisando De veículo Do jeito que tá caro Aqui no GTA Então é só dessa maneira mesmo Valeu É isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Victor Muito obrigado aí Por ter ajudado a gente Mais uma vez aí Parceirão do canal Tá sempre à disposição E peço que vocês Deixem seu like No vídeo aí Que é muito importante Pro canal Se você não for inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Pra não perder Nenhum conteúdo Do canal Beleza Aproveita também Visita aí Nossos canais parceiros Que o pessoal Tem apoiado Muita gente aí Nessa jornada Beleza É isso aí Eu fui